E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Renato, uma análise sobre a vitória na retomada do futebol, ainda mais em um clássico. Jogo, Rossi. Olha, Diogo, acho que o mais importante de tudo é a felicidade de todo mundo por termos voltado a trabalhar com o jogo. Porque a gente entende, foi um problema muito sério que a gente teve e está convivendo com ele. Essa parada de praticamente quatro meses. Então estava todo mundo muito afim de voltar a jogar. Ficou até difícil de controlar os jogadores nesse tempo todo. E por isso que eu tenho que dar os parabéns à minha comissão técnica. Porque o jogador do futebol gosta de jogar, ele gosta de viajar, ele gosta de concentrar. E infelizmente nós estamos aí há quatro meses sem ter o que fazer praticamente, a não ser treinar. E é difícil você controlar esse grupo. Não só o grupo do Grêmio, qualquer grupo. Porque os jogadores gostam de jogar. Então a felicidade é muito grande. E ainda mais voltando com o clássico. E conseguindo uma vitória sobre o nosso maior rival. Então está todo mundo de parabéns. Porque, como eu já falei, eu volto a repetir. Não é fácil você ficar quatro meses sem jogar. E os jogadores estavam loucos para que isso acontecesse. E hoje eles conseguiram botar para fora toda a vontade deles. Rafael Pfeiffer, Rádio Guaíba. Mesmo com o equilíbrio em campo nos Grenais nesta temporada, o Grêmio segue em vantagem com duas vitórias. Que leitura, Renato, você faz desse momento dos confrontos com o Inter? Olha, Rafael. O clássico é sempre muito difícil, né? Às vezes uma equipe joga melhor do que a outra. No decorrer da partida, às vezes uma equipe está melhor do que a outra. Daqui a pouco as coisas se invertem. Faz parte, o futebol é assim mesmo. O clássico é sempre muito equilibrado. E tem sido assim os últimos clássicos. Não só pela superioridade do Grêmio nos últimos clássicos. Em termos de resultados, eu digo. Mas clássico nunca tem favorito. Independente do adversário onde ele está colocado, ou na tabela, ou mesmo o Grêmio. É sempre muito difícil. Mas o importante é que nós entramos bastante concentrados. e focados naquilo que nós queríamos. Que era a vitória. E acredito que a minha equipe, principalmente pelo longo tempo que nós ficamos parados, ela se comportou muito bem. Muito bem mesmo. E antes mesmo da partida, eu havia falado que qualquer equipe do mundo todo vai precisar de 10, 12 partidas para que possa voltar a jogar bem, o jogador se apresentar bem. Porque no momento que você volta de umas férias, de 30 dias, já é uma dificuldade muito grande. Imagina quatro meses depois. Por isso que eu já dei parabéns para o meu grupo. Porque, apesar da longa parada, eles se comportaram muito bem. Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Quanto à segurança apresentada pelo Guilherme Guedes no clássico, credencia o jovem a uma briga pela titularidade com o Bruno Cortes. E como é que foi a preparação para dar ao jogador a oportunidade de hoje, Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes? Olha, Matheus, é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2016, desde a minha chegada aqui no Grêmio. Vocês são testemunhas disso. Eu gosto de trabalhar com garotos. A base faz um excelente trabalho. Sempre que os garotos se destacam lá embaixo, a gente procura dar oportunidade para eles aqui no profissional. Muitos deles fazem o estágio aqui. Quando precisa jogar, não só aproveitar no profissional, eles descem para jogar. Voltam para o profissional. Vão buscando experiência com os jogadores, com a comissão técnica, comigo. A gente vai lapidando os jogadores. E sempre que a gente precisa deles, eles dão conta do recado. Hoje, no momento que nós perdemos o Cortes devido à Covid, eu não pensei duas vezes. O Guedes está no meio do profissional, tem treinado, tem treinado bem. A gente está dando uma lapidada nele muito boa. Ele cresceu muito. Cresceu muito em todos os sentidos. Por isso que eu coloquei ele para jogar sem medo nenhum. E eu sempre falo para eles, se preparem porque a oportunidade aparece. E hoje ela apareceu para o Guedes e ele foi muito bem. É importante você colocar um jogador ali bem, porque aqui ninguém é dono da camisa. Hoje ele está brigando pela posição com o Cortes. Infelizmente o Cortes teve o problema da Covid. Mas ele entrou, entrou muito bem. O que a gente quer é isso. Até porque a gente trabalha num grande clube e o Grêmio disputa várias competições e tem espaço para todo mundo. É só dar conta do recado no momento que é chamado. Foi isso que aconteceu com outros jogadores. Hoje foi com o Guedes. É o trabalho que a gente faz juntamente com a base, dando bastante oportunidades para a garotada. Eu nunca escondi isso de ninguém. Nos outros clubes também, eu sempre gostei de trabalhar com os garotos. E aqui a gente faz um trabalho muito bom. E sempre que um garoto sinto que tem qualidade, a gente procura trabalhar, lapidar esse jogador. E no momento certo, na oportunidade certa, eu coloco para jogar. E isso tem toda a confiança do grupo, tem toda a minha confiança, confiança, enfim, da comissão técnica. É por isso que o Grêmio sempre forma os garotos, para serem vendidos, para eles nos ajudarem aqui no profissional. É um trabalho que a gente já vem fazendo há três anos e meio. André Silva, Rádio Gaúcha. Renato, apesar da parada, o time se mostrou superior, especialmente no segundo tempo. A que você atribui isso? E se você puder falar sobre o Matheus Henrique, que ao meu ver foi o dono do meio campo. André Silva, Rádio Gaúcha. Olha, André, o pessoal treinou. Eu estava no Rio de Janeiro, mas eu falava diariamente com o Klaus, com o Dr. Paulo, com o presidente, com os membros da comissão técnica, com os jogadores. Eu falava o quanto era importante eles trabalharem com seriedade, porque a qualquer momento o jogo poderia voltar. E por disputarmos várias competições, nós não iríamos ter mais tempo para treinarmos a parte física. Por isso que eu dei os parabéns para a minha comissão técnica, porque não é fácil você trabalhar quatro meses com os jogadores sem jogo. O jogador fica nervoso, o jogador quer jogar e não tem jogo, e seguir o protocolo. É muito difícil. E hoje temos que dar os parabéns especificamente ao Márcio, que é o nosso preparador físico, que realmente a equipe depois de quatro meses voltou e correu bem os 90 minutos. É isso que a gente espera sempre dessa entrega dos jogadores. Quanto ao Matheus Henrique, é mais um garoto que a gente buscou na base, que a gente lapidou, que a gente deu oportunidade no profissional. Foi a mesma coisa com o Arthur. Entrou, tomou conta, tomou conta da camisa. É um jogador que já chegou na base da seleção brasileira. E tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai chegar na seleção principal, porque é um grande profissional, um grande garoto, um garoto obediente, um garoto que escuta, um garoto que aceita os conselhos. Procura sempre dar aquela lapidada nele, mas ele subiu muito de produção. Então, para mim, não é surpresa nenhuma hoje ele ter tomado conta do meio de campo, porque ele vem tomando conta do meio de campo do Grêmio, juntamente com o Maicon, juntamente com outros jogadores há muito tempo. É um garoto que, sem dúvida alguma, em breve, ele vai estar na seleção principal. Lucas Freitas, Rádio Galera. Renato, gostaria que você falasse sobre a importância do gol do Jean-Pierre, importância para o atleta e como foi para você voltar a estar na beira do campo após 120 dias sem futebol. Lucas Freitas, Rádio Galera. A primeira foi? A primeira foi sobre a importância do gol do Jean-Pierre. O Jean é um garoto que se destaca muito pelo chute. É um garoto que eu converso bastante com ele, faço algumas cobranças da mesma forma que eu fazia muito com o Luan. São jogadores que não gostam de pisar muito na área. É uma cobrança que eu tenho em cima do Jean. Ele tem um chute muito bom, por isso que eu quero que ele se aproxime da área. Ele é um dos batedores de falta. Para ele, não só para ele, para todos, o gol foi importante. No primeiro tempo ele já havia tido uma oportunidade de falta também. Essa no segundo tempo desviou, enganando o goleiro. O importante é que a bola entrou, fez o gol da vitória. Esteve muito bem como a equipe toda. É importante ele ter essa entrega. São duas ou três coisinhas que eu venho cobrando muito dele. E ele sabe que é para o bem dele. Ele sabe que se amanhã e depois ele estiver em uma seleção brasileira, ou estiver sendo vendido para a Europa, os treinadores vão comprar muito dele. Esses aspectos que eu cobro dele. É um garoto atencioso, um garoto que escuta. E hoje, como com os demais jogadores, ele esteve muito bem. Gabriel Lauchem, Rádio Pachola. Renato, na tua opinião, o que mudou no meio campo com a ausência do Lucas Silva, que vinha sendo o titular? E qual a avaliação física que você faz no time, quatro meses longe dos gramados? Gabriel, Rádio Pachola. Olha, Gabriel, o Lucas, ele vinha jogando porque... Eu digo o Lucas, junto com o Matheus e o Maicon, vinha colocando três volantes que sabem jogar. Porque, na época, eu estava com o Jean e o Thiago Neves no departamento médico. Então, eu não tinha um meia. Todo mundo sabe do jeito que eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar com meia, mas na época não era possível. Então, eu tentei ajustar de uma forma ou de outra com os três volantes. Nós tivemos boas partidas, outras partidas a gente pecou um pouquinho. Mas é porque eu não tinha o meia. Agora o Jean está de volta, o Thiago Neves também está aí. São jogadores que sabem e conhecem bem a posição. É da maneira que eu gosto de jogar, com dois volantes e o meia. Eu acho que quanto à parte física, como eu já falei, foi importante. O Grêmio cresceu muito na parte física, principalmente no segundo tempo. Isso demonstra a seriedade com que o meu grupo treinou durante esses quatro meses aí que nós não tivemos jogos. Felipe Schmidt, Rádio Independente, de Lajado. Renato, você ficou surpreso com o desempenho da equipe depois de tanto tempo sem trabalhos, com contato? Felipe? Olha, Felipe, eu fiquei um pouco, não porque eu não tenho a confiança, óbvio, no meu grupo. A confiança é sempre muito grande, mas eles me surpreenderam um pouco, porque pelo longo período de inatividades. É muito difícil para o futebol ficar quatro meses sem jogar. E não é só no Grêmio, não. É qualquer outra equipe. E, de repente, você voltar e voltar muito bem. O Grêmio hoje não foi excepcional, mas o Grêmio esteve muito bem, acima da minha expectativa, inclusive. Se comportaram muito bem, correram bem, tocaram bem a bola, criamos algumas situações. Coisas que eu achava que não iria acontecer tudo isso justamente pela falta de ritmo de jogo e pelo longo tempo de inatividades, né? Porque é aquilo que eu falei, no momento que você volta das férias, 30 dias depois, você sente o ritmo de jogo, imagina quatro meses depois. E nesse aspecto eles me surpreenderam, me surpreenderam para o lado positivo, lógico. Então, eles estão de parabéns. Bibiana Bolson, ESPN Brasil. Quem? Avaliação, Renato, da atuação do Guilherme Guedes. Bibiana, ESPN Brasil. Olá, Bibiana. O Guedes, aquilo que eu falei, ele esteve muito bem. Ele se comportou muito bem. Ele teve o apoio de todos os jogadores. Teve todo o meu apoio há dois dias atrás, no momento que nós tivemos um problema com o Cortez, com a Covid. Eu imediatamente falei para ele que quem iria jogar era ele, justamente pelo que ele vem treinando. Está no meio do profissional, a gente tem lapidado ele, tem subido muito de produção. Estava querendo uma oportunidade, ele teve oportunidade, foi muito bem. Então, o que a gente quer é isso. No momento que a gente traz a garotada lá de baixo, a gente procura tirar alguns defeitos, acrescentar algumas qualidades a mais do que eles já têm, corrigir os defeitos deles. E no momento que tiver a oportunidade, botar para jogar. Porque o Grêmio é um grande clube, ele disputa várias competições e a gente precisa de todo mundo. Então, aqui ninguém é dono da camisa, tem espaço para todo mundo. O importante que eu falo para eles, esteja preparado. Porque no momento que botar para jogar, não adianta querer se preparar em dois, três dias. O jogador está preparado ou não está. E aqui a gente cobra muito isso de todos os jogadores. E toda vez que eu precisei de um garoto, ele entrou e deu conta do recado. E hoje não foi diferente com o Guedes. Felipe Bueno, TV Record. Renato, o que fica marcado do clássico disputado em meio a uma pandemia? Felipe Bueno. Olha, Felipe, é estranho porque não tem público, né? Mas, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso por muito tempo ainda. Como todo mundo diz, é voltar a viver o normal ou, para alguns, voltar a viver, no momento de hoje, um anormal. Porque é muito estranho. Uma coisa é você ter que fazer uma partida com portões fechados porque teve um problema. Outra coisa é o mundo todo de portões fechados. E acredito que aqui no Brasil, principalmente, ainda vai muito longe para que a gente possa ver o torcedor no estádio. É diferente porque o jogador gosta de ver o torcedor vibrando, aplaudindo, vaiando, cobrando. Olhar para a arquibancada, para as cadeiras, ver o estádio lotado. É uma diferença. E eu falei bastante sobre isso, inclusive, com o meu grupo durante a semana, hoje na pré-eleição. Que é uma coisa normal, ter que se acostumar, porque vai ser assim daqui para frente. É estranho, é estranho. É ruim, é ruim. Mas, a gente tem que seguir os protocolos, até porque é para a segurança de todo mundo. Jeremias Werneck, o All Sport. O que você já sabe, Renato, sobre o local da partida de domingo contra o Ipiranga. E você, pessoalmente, pode participar de alguma visita para a vistoria Jeremias Werneck, o All Sport. Olá, Jeremias. Eu tenho conversado bastante com a diretoria, com o presidente. A nossa intenção é jogarmos em Eldorado, no próximo domingo, o nosso CT das categorias de base. Falo que o gramado está impecável, está muito bom. Eu acho que o principal é isso, é o gramado. E lá o pessoal sempre cuidou muito bem. Lógico que alguém da... O nosso supervisor já foi ver, falou que está muito bom o gramado. Mas, sem dúvida alguma, amanhã ou na sexta-feira, no máximo, eu vou pedir para o supervisor, juntamente com o Gabeira, com o próprio Klaus, darem uma olhadinha lá. E aí só vai depender da federação. Se a federação deram ok, eu acredito que não tenha problema algum. Até porque em Porto Alegre a gente não pode jogar. Então, Eldorado, a gente atravessa aí o rio, atravessa a ponte. Se deram ok, e o campo estiver realmente da maneira que foi passado para mim, que eu acredito que esteja mesmo. E ninguém colocar nenhum obstáculo, a gente vai jogar em Eldorado, sem dúvida alguma, no próximo domingo. Aline Nastar, esporte interativo. Primeiro jogo do GPR como titular em 2020. Gol no Clássico Grenal. Há uma grande expectativa do torcedor, mas o que você espera desse jogador para essa temporada? Aline Nastar, esporte interativo. Olha, Aline, o Jean-Pierre, ele é muito talentoso. É um jogador que tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés. Então, tem duas, três coisinhas que ele, mais ou menos, ele é meio partido com o Luan. As cobranças, que eu não vou ficar falando quais são, que eu cobrava do Luan, eu tenho cobrado dele. Era para o bem do Luan, como é para o bem do Jean, ele tem procurado fazer aquilo que eu tenho pedido para ele, porque, como eu falei, é um talento muito grande. Agora, ele precisa aproveitar ainda mais o talento dele. Ele precisa participar um pouco mais da partida, sem a bola também. É um garoto que, sem dúvida alguma, em breve, você não vai estar na seleção, vai estar no clube europeu, pelas qualidades dele, pelo talento dele. Mais um garoto que a gente trouxe da base, juntamente com o trabalho que a gente está lá embaixo. Mais um garoto que está ali na vitrine, tem nos ajudado bastante aqui no profissional. E futuramente, sem dúvida alguma, é mais um garoto que vai despertar, como já despertou, o interesse de alguns clubes europeus. Eduardo Moura, Globosport.com. Renato, boa noite. Você substituiu o Maicon no intervalo. Foi uma mudança técnica ou ele sentiu a parte física? Você também tirou na sequência o Diego Souza. Vai ser uma tônica para aqueles com mais de 30 anos viverem situações como essa? Nesta temporada, Dado Moura, Globosport.com. O Maicon, ontem, ele já estava se queixando. Eu falei com ele, falei com o médico. Ele estava com bastante dores musculares. Eu falei com ele para ele jogar. Ele estava com vontade de jogar. No intervalo do jogo, ele falou que as dores musculares tinham aumentado. Então, eu optei em tirá-lo para colocar o Darlan, que é um jogador também que vem destacando no meio do profissional. E toda vez que eu precisei dele, ele entrou muito bem. E por causa dessas dores que o Maicon saiu. E logo em seguida, eu tirei o Diego. Não é porque eles têm 35 anos. Faz parte do jogo. Quatro meses sem jogar, são dois jogadores de 35 anos. O Diego foi opção minha, porque no momento que a gente fez o gol, eu sabia que nós iríamos atrair o adversário para cima da gente. Então, eu tirei o Diego, coloquei o Everton por dentro, coloquei o Pepe do lado esquerdo. Então, eu fiquei com três jogadores de muita velocidade na frente, porque eu sabia que o Internacional iria deixar os espaços. E nós tínhamos o Jean-Pierre no meio para servir esses jogadores. Então, foi por isso que eu tirei o Diego. Foi mais na parte tática, devido aos espaços que nós iríamos encontrar na equipe do Internacional. Essa é a minha, Renato. Chamo a atenção, porque logo eu posso fazer o gol. O Grêmio teve em campo Darlan, Guilherme Guedes, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Everton, IPB, ao mesmo tempo, todos atletas oriundos das categorias de base. Um trabalho que começa há muito tempo e dando frutos no Grenal. Gostaria da sua avaliação, da sua opinião? Eu fico feliz porque eu faço parte desse trabalho desde 2016, juntamente com o pessoal da base. É um trabalho que todo clube precisa. É necessário você procurar fazer com que os jogadores da base cheguem no profissional e deem conta do recado, porque qualquer clube grande sobrevive com a venda. E nada melhor do que ter o produto dentro de casa. Foi assim desde 2016, vários jogadores do Grêmio saíram. E isso faz com que a parte financeira do clube se mantenha bastante estável. É mais um jogador que a gente traz e dá conta do recado. É aquilo que eu falei, é importante. Você vê hoje no Grenal, no jogo importante, depois de quatro meses, em determinado momento, o Grêmio com seis jogadores na base. Então isso demonstra que o trabalho está sendo bem feito e a confiança que a gente tem nesses jogadores, nesses atletas, porque não é fácil. É muito fácil, de repente, independente do adversário, independente do jogo, do placar, você pegar e colocar o garoto. Tem que saber colocar o garoto na hora certa. Antes você precisa lapidar o garoto, tirar os defeitos do garoto, corrigir os defeitos que ele tem, passar muita confiança para ele. E procurar conselhar e passar bastante confiança. Então, se todos esses jogadores, seis jogadores da base, em determinado momento, estavam dentro do campo hoje num clássico, num jogo tão importante, é o trabalho que a gente faz e a confiança que a gente tem nesses garotos, sem dúvida alguma. A última, agradeço a todos os colegas também da imprensa, pela compreensão, pela colaboração, pelas mensagens no WhatsApp. Gostaria de um recado seu para o torcedor do Grêmio, falar desse momento de incerteza, momento triste na história do mundo, que é essa pandemia, Renato. Gostaria que você, de uma manifestação sua, um abraço para o torcedor do Grêmio e também falar sobre esse tema que é a pauta do momento. É o torcedor do Grêmio, o meu abraço, a felicidade de vocês é a nossa felicidade. A gente procura trabalhar, a gente procura sempre se dedicar ao máximo, todos os profissionais do clube, cada um em sua área, para que a gente possa proporcionar exatamente isso que vocês estão sentindo hoje, é essa alegria. A gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre uma equipe vai ganhar todos os jogos, mas se tratando de um clássico, eu sei da alegria do torcedor do Grêmio. É o oitavo Grenal que nós estamos invictos. Mais um recorde, juntamente com o grupo de 2002. Então, você ficar oito jogos, oito grenais contra o seu maior adversário, sem perder, realmente é muito difícil. E o meu recado, sem dúvida alguma, eu bato os parabéns a todas as pessoas que estão de frente, na comissão de frente, aos médicos, às enfermeiras, porque realmente essa dedicação de vocês aí tem sido excepcional. Coisas piores não aconteceram devido à entrega de vocês, e a gente sabe o quanto é difícil esse trabalho de vocês. Então, essa vitória de hoje eu dedico para vocês. Esse pessoal que está na linha de frente, que eu sei que é muito difícil, é compreensível muita gente falando também, ah, nessa pandemia, com todos esses problemas, e o futebol está de volta. Mas a gente segue rigorosamente o protocolo, que é nos passados, a gente também está nessa linha de frente, mas de um outro setor. Então, é compreensível que nós também estamos preocupados com quais as pessoas que não estão trabalhando hoje devido a essa pandemia. Muita gente sofrendo, muita gente perdendo emprego. E, de uma forma ou de outra, à volta do futebol, a gente procura trazer um pouco de alegria ao povo brasileiro, porque a gente sabe que, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, a gente sabe o sofrimento de vocês. Então, deixo aqui um abraço a todos vocês, saúde, e mais uma vez estou batendo palmas a esse pessoal de frente, que realmente são os heróis. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.